Estamos em um Elephant Riding, de Tailândia, essa é a Daniele, de São Paulo, as duas americanas, uma de Laos, outra da Filipina, as duas suecas, e os suíços. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Wow, vamos lá. Tchau, vamos lá. Tchau. Não. Isso é o camera. O camera? Sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 1, 2. 1, 2. 1. 2, 2, 3. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. .